Bem, gente, o Marcelo Custódio disse o seguinte, Rodolfo, o que você tem a dizer sobre as possibilidades de trabalho, de projetos, para a área de programação de CLPs? Então, pergunta do Marcelo Custódio. Bom, vamos lá. Então, pessoal, para quem não sabe, vamos lá, o CLP é um controlador lógico programável, tá? Então, o que ele é? Ele é um equipamento que você pega, basicamente, insere ele num processo industrial, numa máquina, ele vai receber a leitura de sensores, vai controlar as saídas, que são os atuadores, e o que são atuadores? São dispositivos que vão receber energia e gerar trabalho, por exemplo, lâmpadas, alarme sonoro, sirene, válvulas solenoide, para fazer atuadores avançarem, recuarem, motores de esteira, que vão, basicamente, fazer com que essa esteira vá para um sentido ou vá para outro, inversores de frequência, que são dispositivos que controlam e manipulam a velocidade de um motor trifásico, tá? Bem como controlar a sua rampa de aceleração, desaceleração, enfim. O CLP é o cérebro que faz todo o controle de um sistema de produção, de máquinas produtivas, de distribuição na escala industrial, tá? E as perspectivas para quem trabalha na área são as seguintes, as melhores, por quê? É impossível um sistema de produção de alta, larga escala, meu querido, trabalhar sem CLP. Por quê? Para o CLP é o cara que vai ter o raciocínio lógico, a lógica de controle do processo de funcionamento, vai manipular a entrada, verificar a lógica de funcionamento da máquina e atualizar as saídas. Então, para nós, inclusive eu, o programa CLP também, tá? Trabalho muito com a família Simens, ok? Para nós que trabalhamos com o CLP, as perspectivas são as melhores, porque basicamente a pessoa que aprende linguagem LEADER, que é a linguagem que você adapta os comandos elétricos para a programação do CLP, com uma linguagem bem intuitiva, contato aberto, fechado, bobina, etc, tá? Ou a FBD, que é a função de blocos digitais, que você faz a lógica de funcionamento da máquina usando portas lógicas, bloco flip-flop, blocos digitais, ou o STL, que é o Instruction List, que você pega, programa o CLP basicamente em lista de instruções, que é algo bem parecido com a linguagem C ou outras linguagens aí parecidas, né? Quando você domina essa programação, quando você manipula a leitura de entradas, controle de saídas, os recursos de programação dos CLPs, tá? Então você manja, por exemplo, conhece lá como usar uma bobina de memória, como usar um set reset, como usar um timer on, timer off, timer de pulso, pulso estendido, contadores up, down, up e down. Então, por exemplo, lá na escola a gente fez uma situação problema da seguinte maneira, né? Eu peguei o inversor de frequência, conectei no CLP, a saída analógica do CLP manda um sinal para a entrada analógica do inversor de frequência da WEG CFW08, tá? E aí, quais são os padrões de sinais analógicos industriais? Pode trabalhar tipicamente com de 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliampere. Inclusive, tem um vídeo top aqui no canal, que foi essa semana aqui ao ar, tá? Depois eu vou deixar os links aqui na descrição, nos comentários também, sobre o sinal analógico 4 a 20 miliampere. Mas continuando, então pega o sinal da saída analógica do CLP e manda o sinal para a entrada analógica do inversor. E aí, o que acontece? Se eu mandar um sinal de 0 a 10 volts, 0 significa 0% da rotação, 5 volts significa 50% da rotação, 10 volts significa 100% da rotação para o inversor de frequência. Quem está mandando esse sinal? É o controlador lógico programável, é o cérebro dos processos industriais, o CLP. E aí o aluno desenvolveu uma lógica que, conforme mais vezes ele vai apertando o botão up, up, a velocidade vai decrescendo através de uma saída de tensão analógica para o inversor de frequência que vem lá do CLP, né? Se apertar o botão down, vai diminuindo a velocidade. Onde que eu posso aplicar isso? Eu posso aplicar em qualquer processo, né? Qualquer coisa que o operador possa aumentar a velocidade da linha de distribuição, por exemplo, uma linha lá que está distribuindo cerveja ou refrigerante ou chocolate ou qualquer coisa, né? Então a pessoa pode fazer esse controle up, down, mandando sinal do CLP para o inversor de frequência ou até mesmo o próprio CLP pode detectar se parou de passar produto na linha de produção e ele mesmo depois de 10 minutos que não passou mais produto, ele fazer um downgrade dessa tensão da saída analógica que vai do CLP para o inversor e já diminuir a velocidade do motor trifásico. Por quê? Porque quando você diminui a velocidade do motor trifásico, você está gerando o quê? Eficiência energética no seu sistema. Porque você não está controlando um motor só, né? Aí que está uma coisa muito legal. Você pode controlar não só o inversor, como basicamente 20 inversores que estão controlando diversas esteiras, diversas rampas, diversos sistemas de distribuição de produto na sua linha de produção. Então o CLP, além disso, né pessoal, o CLP pode trabalhar com rede industrial, então ele pode trabalhar com MASE, PROFIBUS, PROFINET e aí com a rede industrial, você através dessa rede industrial pegar esse sinal e mandar para múltiplos inversores ao mesmo tempo, sem usar um sinal de corrente nem um sinal de tensão, você vai usar um sinal de rede industrial. Enfim, com o seu CLP, você pode, a partir de dominar a programação, dominar a montagem de painéis, dominar interfaces de entrada, interfaces de saída. O que são essas interfaces? É você saber fazer adaptação de tensão. Por quê? Porque muitas entradas de sinal que vem de censureamento, né meus queridos? Podem trabalhar com uma tensão diferente de 24V, que é a tensão de trabalho do CLP, né? E aí você vai precisar trabalhar com módulos que você vai fixar no trilho DIN, que vão receber esse sinal que pode ser 127V, 220V, enfim, outros níveis de tensão. E essa interface eletrônica, que pode ser a relé, pode ser foto acoplada, vai basicamente controlar o nível de tensão que vai entrar para o CLP de uma forma segura, isolada. Enfim, isso vale tanto para a entrada quanto para a saída. Então, meu querido, para as pessoas que dominam programação de CLP, montagem de painéis, sistemas de interface, sem dúvida, essa pessoa vai ter uma ótima recomendação, uma ampla grama, ampla grama não, uma ampla gama de trabalho dentro da indústria, dentro dos sistemas de automação industrial. Por quê? Porque todas as máquinas, todos os processos, basicamente, vão usar tal tecnologia para fazer e colocar isso em prática. Agora, qual a melhor linguagem de programação? Qual a melhor forma de programar? Não existe melhor forma ou pior forma. Existe a forma que os programadores desenvolvem os seus sistemas eletrônicos, os seus sistemas de lógica, de programação, para fazer o processo funcionar com sucesso. E aí, você pode programar em Ledger, pode programar em FBD, STL, muitas pessoas programam até em Graphset, programam lá em Box e tal. Não existe melhor ou pior, existe aquilo que resolve o problema. Porque quando você tem resultado naquilo que você faz, é o que agrega valor, é o que bota o processo para funcionar e é o que gera no final do sistema o quê? O famoso lucro para a pessoa que está empregando, para a empresa que está colocando você para trabalhar lá. Quanto melhor você fizer esse trabalho, mais bem remunerado você vai ser reconhecido. E aí, você consegue, ganhando experiência, poder evoluir profissionalmente e cada vez ter uma remuneração melhor no seu trabalho com programação, desenvolvimento de sistemas de automação com CLP. Tá bom, galera? Beleza? Tá bom, meu querido Marcelo? Respondido? Tá bom, família eletrônica fácil? Entenderam o que o professor Rodolfo falou para vocês? Se vocês entenderam, gostaram ainda dessa resposta, já deixa aqui nos comentários do vídeo. Hashtag, entendi professor. Hashtag, aprendi mais uma. Hashtag, CLP. Tá bom? Não esqueçam de deixar o like. Já vai compartilhando esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Pessoal, tamo junto, de coração. Juntos, sempre somos mais fortes. Lembra sempre, sozinho você vai rápido, mas juntos, eu e você e a família eletrônica fácil, a gente sempre chega mais longe. Beleza, gente? Valeu! Tchau, tchau! Tchau.